Oi, oi, gente! Dezembro é um mês de alerta para o câncer de pele. Santa Catarina é o segundo estado no ranking com o maior número de casos da doença no país. Por isso, na temporada, os cuidados são redobrados. Muito protetor solar e atenção para as mudanças na pele. Pra fechar, o que será que 2022 nos reserva? Pra quem gosta de astrologia, as previsões para os signos no relacionamento, trabalho e bem-estar já estão disponíveis lá no ND+. Olha, eu já fui conferir o meu, então não perde tempo. Até depois!